Música Os parlamentares aprovaram em plenário a mini-reforma administrativa do governo do Estado. Entre outras alterações na atual estrutura da administração pública estadual, estão a criação da Secretaria-Geral de Governo, a mudança de status da Secretaria Executiva de Comunicação para a Secretaria de Estado e a extinção da Secretaria de Estado da Segurança Pública para consolidar o novo modelo implantado nesta gestão que instituiu o Colegiado Superior, integrando as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e IGP. O deputado Volney Weber relatou o projeto na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Lá em 2019, o governo encaminhou para essa casa a reforma administrativa de uma forma geral, uma reforma bastante forte, teve aprovação por unanimidade. Agora, ele encaminha para cá uma reforma onde ele entende que tem que fazer alguns ajustes, algumas melhorias, algumas adaptações, adequações. Entendo que nós temos que dar oportunidade, sim, para aquilo que o governo entende que é necessário para ele conduzir bem a casa. Ele tem o mandato e é dele que a prerrogativa de fazer com que ele escolha a ferramenta para administrar esse Estado. Na mesma sessão, foram aprovados outros 17 projetos do governo. Entre eles, o que cria o PRODEX, que é o Programa de Incentivo à Desjudicialização, que será vinculado à Procuradoria-Geral do Estado. A intenção é fazer uso de mutirões e câmaras de conciliação, mediação e arbitragem, entre outros meios de resolver conflitos que envolvam a administração pública estadual, sem apelar para o Poder Judiciário. Vai facilitar a vida do cidadão, vai tornar mais barata a justiça e o Estado terá uma maneira também de acelerar a resolução de conflitos com a sociedade que é de interesse. Também foi aprovado o programa que autoriza o governo a alienar bens imóveis do Estado por venda ou permuta por outros imóveis. E uma série de projetos que tratam de reposições salariais, concessões de gratificações e ajustes na carreira de várias categorias de servidores públicos estaduais, incluindo mudanças no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, a criação do benefício especial pela adesão ao regime de previdência complementar do Estado para servidores efetivos e uma emenda à Constituição que transforma o IGP em polícia científica para adequar o órgão estadual à padronização nacional de nomenclatura.